Hoje tem um quadro 60 anos, 60 histórias. Você vai conhecer o Nivaldo. Ele fez teologia na PUC para realizar um projeto pessoal e o curso mudou a vida dele. Feliz, com certeza. Acho que cada dia é mais feliz. E o trabalho me deixa feliz, porque eu acho que eu sou feliz em servir e servir algo que eu tenho certeza que eu acredito que é a igreja. Como eu sou, Nivaldo Moreira da Silva, casado, pai de três filhos. Na minha vida profissional, eu sou contador, formado e especialista. Foi o meu primeiro contato com a PUC quando eu fiz a primeira especialização em contabilidade na PUC. E é de onde hoje eu tenho toda a minha sobrevivência aqui nesse trabalho de contabilidade. Eu fiz a pós justamente buscando o meu lado profissional. E nessa caminhada profissional, eu fui conhecendo, dentro da PUC, eu conheci a Ordem Franciscana Secular. E no meu trabalho junto à Ordem Franciscana Secular, a gente precisa desempenhar um trabalho que às vezes precisa de uma base para que a gente possa desempenhar esse trabalho. E fui aí onde despertou o meu interesse em fazer um curso de teologia. Porque tem uma boa formação para que a gente possa usar um pouco da experiência, também a parte teórica, para colocar isso em prática, em prol de uma igreja, de uma comunidade e da fraternidade. O curso, para mim, foi uma busca de uma conquista pessoal. É um projeto pessoal de vida. Então, isso ajudou muito, porque por mais que tinha as dificuldades, ficar até tarde estudando, abrir mão da família no final de semana para estudar, fazer trabalho, ou mesmo preparar o TCC, dificuldade sim existia. Mas quando você faz algo com gosto, é tudo mais prazeroso de fazer. Então, a dedicação para isso ajuda no próprio desenvolvimento do trabalho. Foi através dela, do ensinamento que eu tive na graduação, que me propiciou tudo isso. Porque eu já tinha uma experiência de vida na igreja, como leigo, numa caminhada, depois na vivência franciscana, e agora, como fecho de tudo isso, dizer o sim para esse serviço diaconal. E aí eu digo, só estou aqui, também como fruto e resultado dessa caminhada pela PUC. Porque se eu não tivesse a graduação, e não despertasse o interesse, pelo que eu percebi, e pude ver, ouvir e aprender na faculdade, eu não teria agora a oportunidade de dar esse sim, de tomar essa decisão.